Bom dia, pessoal. Tudo bem com todo mundo? Vou mostrar para vocês o que nós temos aqui. E hoje chegou mais um sobrevivente aqui para nós. A nossa vaquinha tinha. Deu a cria agora de manhã. Trouxe um lindo bezerro. Olha que coisinha mais linda. Vou mostrar para vocês. Olha que gracinha. Olha ali. Que belezinha. Oi. Oi, pretinha. Cadê o fiotinho, pretinha? É macho. A gracinha. Olha aí. Passando para vocês o nosso bezerrinho. Lá para o fim de semana que vem já tem leite de vaca. Mas só tem duas vacas. Então, olha aqui. Desmama. Não tem. Tem leite. Tem que comprar leite de caixinha, mas agora vai desencontrar. Essa aqui deu a cria agora. Aquela lá daqui três meses da cria. Três, quatro meses da cria também. Olha lá. Aí quando essa aqui de bezerrinho já é maior, quase desmamando, aquela lá está leite. Aí, olha. Que belezinha. Isso daí, pessoal. Quando que estiver em pézinho, vai fazer mais um vídeo dele. Agora estou deitadinho descansando. Então, agora eu vou embora. Vou mostrar para vocês a belezura. Eu vou... Opa. O marco está grande aqui. Eu vou passar por aqui. Opa. Eu vou passar por aqui para ver se tem algum ovo que me leva para dentro. Hoje estou fazendo almoço. Já tem que gritar a minha turma. Vem comer. Aqui se não... Se a gente não vir olhar. Esse galinho é muito brabo. Botou, cocó? Esse aqui já. Não é muito brabo, não. Vou só pegar o ovinho. Porque aqui está uma causa séria. Os bichinhos. Esse riema come tudo os ovos. Não deixa o ovo para nós. Tem que ficar vindo de vez em quando. Cheguei e já levaram o ovo. Então... Essa... Essa está comendo mais ovo do que nós. Vamos ver aí se a cocó aqui já botou também. Vamos ver aí, cocó. Botou o cocó aqui, ó. Olha, belisca não, viu? Não, pode ficar quietinha. Eu não vou te ajudar, não. Não, porque... Olha, graças a Deus. Hoje deu para correr três ovos. Mas se eu descuidar um pouquinho... A hora que eu vim ali para lá... O meio-dia não tem nenhum ovo. Essa come tudo. Carrega tudo. Essa precisa de comida, mas essa também precisa, né? Não está sobrando ovo nem para fazer bolo. Nós temos que comprar ovo esses dias. Com tanta galinha. Então, é isso aí, pessoal. Agora eu vou lá, que eu estou fazendo o meu almoço. E vou lá. Se despedir vocês. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Tchau.